Eu não tinha a menor ideia que a situação da minha filha fosse essa. Pois é. Eu sempre soube que a Tulei não tinha cabeça pra educar ninguém. Mas eu nunca pensei que uma menina como a Tainá, nos dias de hoje, tivesse tanto medo da vida, como é que pode? Não, é inacreditável, eu sei disso. É, eu também não posso falar nada, eu sempre fui um pai ausente. Sabe o que é? É que a Tainá sempre foi um projeto mais da Tulei do que meu. Se é que você me entende, uma produção independente. Tia! É, eu só soube que era o pai depois da Tainá nascida. Mas enfim, isso não tira a minha responsabilidade, eu amo muito minha filha. Mesmo ela não tendo sido planejada, é coisa mais bonita que me aconteceu. A Tainá precisa de apoio. É, eu acho legal você ajudar ela sim. E é legal porque você tem a cabeça liberal da Tulei, só que mais centrada, né? Você me desculpe, Magali, mas eu não vou a essa festa com você, não. Eu vou jantar com a Tainá e com o Léo no apartamento desse mocotó. Vocês não têm ideia do que eu vi naquele apartamento. O que você viu? A Tainá vive em pé de guerra com esse mocotó. Qualquer besteira é motivo pra brilho. E o pobre coitado do Léo fica no meio do tiroteio e tentando conciliar. Acaba sendo metralhado pelos dois lados. É, eu não te disse. É, você tinha razão. A Tainá queria estar no lugar do mocotó morando com o Léo. É, só que pra morar junto a Tainá tem que acabar casando, né? É, mas 17 anos é muito nova pra casar e a Tainá sabe muito bem disso. E tem uma outra coisa. Pra casar, ela precisa da minha autorização. E eu jamais permitiria essa sandice. E o que você vai fazer? Olha, Magali, eu não sei, eu não sei mesmo. Eu tenho alguns dias pra ficar no Brasil, eu tenho que resolver o problema do meu apartamento. O Henrique, meu inquilino, não paga o aluguel a meses. Mas eu acho que essa tal dessa denúncia de vazia, ela já tá pra sair também. E tem a buchicho, os artigos da buchicho. Bom, eu espero que pelo menos nos artigos da buchicho você possa me ajudar nos temas da noite carioca. É, claro, Hamilton. Claro que eu te ajudo. Mas como é que foi, assim, detalhes? Não, Fabinho. Ai, você tava aqui quando ele veio lá e começou a gritar a minha. Antes que alguém pergunte alguma coisa, eu vou logo explicando. O aquecedor lá de casa quebrou, eu vim me trocar aqui na academia. Quem? Eu. Quem te perguntou alguma coisa? Ninguém. Nem ninguém vai perguntar mais nada. Porque quando eu acordo de manhã e não tomo banho, eu fico de péssimo humor. E o único remédio pra isso, sabe qual é? Sangue de garoto enxerido. E você vai com essa beca toda aí pro trabalho? Pois é, um chefe americano lá da FIMA, não tem reunião com ele. Uma responsa e outra atrasada. Tchau. É só que... Mas ele disse isso, cara? Ele disse o vídeo da peça. Ele começou a lembrar de tudo, cara. A taxa de pensamento dele foi voltando ao normal. Como é que é? É isso mesmo, Isabela. O Romão já tá recuperado. Então ele sabe de tudo. Da briga, da gente... É, eu tive uma conversa com ele ontem. Mas tá difícil a situação. O Romão tá se achando traído. Ele acha que a gente fez ele de palhaço. Mas você não explicou pra ele? Eu expliquei tudo, Isabela. Tudo que não aconteceu entre a gente. Bom, é pelo menos isso, né? Vocês conversaram e... Se você tá aqui vivo, é porque nem tudo tá perdido. Eu falei a verdade, Isabela. Eu disse pro Romão que a gente tinha descoberto há tempos que... Que tava enganado. Que eu gosto da Rafa, você gosta dele. Tá tudo resolvido. Isso tá tudo resolvido, Ériclis. Tem que me tratar assim? Assim como? Frio. Você tá gelado. Isabela, eu sofri muito com essa história toda. Mas passou. Foi até bom eu... Amadureci, eu saí disso tudo mais feliz do que eu entrei. Agora eu tenho a Rafa do meu lado. E se eu te pedisse pra esquecer a Rafaela? Se eu te dissesse que eu não tenho a menor intenção de voltar pro Romão? Você acha que a gente teria uma chance de se acertar?